Vamos lá, vamos lá, a briguinha contra o Festus. Ele vai ter que brigar com a gente porque o que está atacando é ele, então... Vamos ao High Ground a nosso favor. E os projetos que a gente tem. Sim! FOLLOWERS OF CHAOS! DARK POWERS! EYE OF GOD! DARK POWERS! ULFADEST WARRIORS! DARK POWERS! ULFADEST WARRIORS! ULFADEST WARRIORS! DARK POWERS! ULFADEST WARRIORS! This save! No fear! No regret! Seeking torment! ULFADEST WARRIORS! ULFADEST WARRIORS! Sand by chaos! ULFADEST WARRIORS! ULFADEST WARRIORS! ULFADES ELECTION! É isso que diferencia um campeão do caos normal de um Espírito Eterno. Eterno! Os caras perseguem de boa agora aí. São todos os cor de verde da Indy, que estão entrando em estúdio nesta batalha? Ops, essa é impossível jogar. Ops, essa é impossível. 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 Eu tenho o que fazer mano, o exército serviu do nada ali. Espero que o Espírito do Demônio não morra de vez. Eu tenho o que fazer mano, eu tenho o que fazer mano. Eu tenho o que fazer mano, eu tenho o que fazer mano. Eu tenho o que fazer mano, eu tenho o que fazer mano, eu tenho o que fazer mano. Eu tenho o que fazer mano, eu tenho o que fazer mano. Eu vou eliminar esse Warzone aqui, não deve ser esse. Eu confirmo meus empesteados de novo. Eu vou pegar esses Warzone aqui. Não é fugir? Você acha que eles vão fugir jogando Nurgle? De boa ainda? Enquirem eles todos! Senhor! Isso não foi suposto ser! Não! 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 Vamos lá, vamos lá. Se chegar agora eu vou estar muito curtos. Novo e novo! Acha que os Merozers! Muita vida do nada esse mini-vigo Vamos aproveitar Nunca duvidei Nunca duvidei Nunca duvidei Por que esse bicho está regenerando? Confia em Ergo Você quer que eu fugisse Caramba Vou jogar isso só para dar uma curinha O que eu perdi aqui Meio que o Nathan falou aí mesmo Não tem uma história linear Para jogar com essa facção Joga o que você quiser Você faz o que você quiser na campanha O mundo é livre Quero ser o guerreiro do caos Que bate no caos Quero ser o império que bate no império Quero jogar de anões que bate anão Vai fundo O jogo não te prende nada Não tem nada disso aí Essa que é a parte legal Mais um turno que sobrevivemos Vamos pegar XP aqui Porque meu exército está nível baixo Isso apareceu também Eu vou ficar doido aqui Parece que agora o exército deles só vai vir de baixo Mas tem muito Uma esfera Meu Deus Olha aí Mais um vindo Esse aí morreu Ah Os caras viajam Nos requisitos de vaga e salário É a coisa mais ridícula que existe Eu já estou começando a achar que tem uma conspiração nas empresas Que eles são obrigados a postar vagas Só para ficar de enfeite lá sabe Porque você manda currículo e ninguém retorna para porra nenhuma Nem recusa Nem positivo Deve ter alguma coisa assim Só pode ser Eu já estou chegando na casa dos dois mil currículos enviados Desde que eu estou desempregado E sei lá Eu tive retorno de Assim realmente Fazer um processo seletivo De uns Umas quatro ou cinco empresas eu acho Então vocês entendem por que eu estou desesperado Deve ser emprego imaginário Ele só pode É mas eu acho que é bem por ai mesmo né Nathan Porque olha sinceramente Eu fiz TI porque Não TI é uma área boa É fácil de você crescer Mas olha cada dia que passa eu me arrependo mais De ter ido para TI De verdade Devia ter seguido meu plano original que era da aula de história É no que vem eu vou fazer concurso Eu pretendo Porque esse ano já não vai ter mais aqui Fazer concurso Que vem eu trabalho Eu vou fazer Eu vou fazer Gostar é uma coisa muito forte Gostar de trabalhar, coisas que eu não vejo muito. Eu gosto muito de fazer live, vídeos, a parte criativa e tal. Tanto que eu tentei fazer a parte de dublagem. Só que eu odiei fazer teatro, e eu tenho que fazer teatro. Então, foda-se. O médico aposentado já leu, então não precisa ler de novo. Nossa, a Marininha apareceu aqui embaixo. Armadura de Bronzo de Zaraki. Armadura de Zaraki, outro agora flagelo do Império, foi colocada vazia, após a democada dele. Aliás, apenas um fedor eu suportava de enxofre nela. Democraticamente. É possível sentir a presença de Nergo no altar de sacrifício, inspirando os corações dos adoradores dele. Autoridade de Nergo mais um para cada dádiva de Nergo ativa. Tá, vamos colocar aqui... Esse aqui que vai dar regeneração para os campanhas aspirantes. E deixa eu ver se eu liberei a dádiva do Moedor de Almas. Falta 3.000 almas. O Nergo é o que está mais próximo. Agora? Ai minha filha, eu tenho que levar você para um lugar que tenha portal. Porque... Deve chegar onde está o Exército. Lord of Torment. Eles vão cair. Esse Exército está bem patético. Seu morte será inconsequencial. Destruirá-lo. O escuro, mestre. Eu não vou submeter. Um Princes... O que é o Criado? Deixe nada mas gore. Deixe nada mas gore. Para o victor. Vem as mãos. Ouça-me, Prown. Vem as mãos. Eles vão se dominar. Vamos falar sobre isso. Dois. 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 Arena dos deuses. Vamos ver se se presta aqui. Porque se tira a reposão de todo mundo. Eu não vou ficar com isso aqui não. Zambajin, a cidade caída. Mas Venex dos Homens. Serviu há muito tempo. Para uma arena dos deuses do caos. Que assistia seus seguidores mortais. Buscarem o favor deles. Em conflitos violentos. Ganha de experiência por turno. Para uma unidade mais 1000. Exército na província. Estagem de reposição de baixo. Menos de 30%. E ganha de experiência de unidade. Mais de 30% para toda facção. Tem que ser só o local. Se é a arena do local. Tem que tirar a reposição do local. Lord of Light. Nessa área... Treino dos cachorros, não tem problema. De liberar os sentinelas aqui mais... Não. O meu sorcerio requite assistência. Esse lugar aqui é uma merda pra mim mano, só atrição em todo lugar Eu acho massa jogar pela corda, principalmente pra você poder ficar abrindo fendas nos locais Eu tinha visto uma esfera esconder aqui né, tô um pouco machucado ainda, acho que é melhor eu descansar um turn aqui Só pra garantir Vou ter que lutar esse daqui porque os elfos querem dar derrota, é corajoso Vamos lá, acho que vai ser tranquilo, só tem um pequeno Batalha pra fazer a batalha É Eu acho que esse cara mais próximo aqui está bem longe Mas vamos lá Nesses arquivos que não tem dano por furantes tem nada, então não vai dar quase nada For orders of slaughter In ruínations name Mas não pode atacar Eu não acho que eles foram Dois em lá Glúchos Glúchos Sobeite Glúchos Dois em lá O que é isso? A sensação irresistível! Para as verdes escondidas. Desenvolvido! Os perigos eternos! Os Marauders do Slamestres! Os Vingos estão arrastando! Os Marauders do Slamestres! Os Marauders do Slamestres! Pronto! Vem esperar, vai ser mais rápido. Vem, Príncipe! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Os Marauders do Slamestres! Vem, não! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um cara legal nos animadores, hein? O que é isso? 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 Sim, meus poderes ruídos! Um ato glorificante! Um ato glorificante! Primeiro para a batalha! Senhor dos Reis! Vamos sair! Sim, meus poderes ruídos! Você é o rei do pai! Eu vou mandar você para essa próxima ilha aqui! Vou tentar a galera de Katai agora! Vamos ali conhecer as ilhas de Nippon! E em reverso, boa tarde! Vou botar essa manifestação não só, que é boa! Eu vou botar uma armadura bolada! Eu vou botar uma armadura bolada! E aí vai... Eu vou botar uma armadura bolada! Nós somos... Long, Suax... Não há nada a fazer Para o Deputado... Vá, Solos Camerado Atenção de atingir Atenção de atingir Atenção de atingir Um ralegos de triunfo Nunca parou! Eu vou para seus hermosos O guerreiro Reconhecido Um guerreiro gigante, traz desespero. Vamos lá! Marcha para morrer, nas suas costas! Vamos lá! Nós temos que ir para trás! Nós oferecemos sacrifício primeiro! Simplesmente não existe exército. É necessário! Esse marco já vai demorar 16 turn pra postar, é foda! 16 turn é muita coisa! Preciso de 40 mil! Vamos ver se dá pra colocar no próximo turn aqui. O que a gente pode fazer aqui, não vai ajudar muita coisa, mas... Usa esse aqui para causar dano. Vamos lá! Vai machucar muito, mas talvez não impeça eles de avançar muito. É só que não fossem assim. Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. Achei que ia tomar. Se por algum milagre ele conseguir transformar o Kazurak em vassal, eu espero que ele esteja tão agressivo quanto ele tá agora em cima de mim. Embora vai ser praticamente impossível ele fazer. Ele tem esse probleminha pra resolver aqui, mas o Belacord já tá na caminho. É, ele tá com bastante dirigimento no Renomado, não me surpreende você ter querido ele pra cima. Só que só esses dois que são chatos. Vamos lá, rivalidade saudável de Tzint contra Nergo, né? Já que é um passarário contra o Senhor de Nergo, vamos lá. Ok, bom, ele tá atacando a gente, né? Então... Ele que vem até nós. Nós somos o tipo. Que projétil eu tenho de sobra pra jogar nele? Que projétil eu tenho de sobra pra jogar nele? Que pra você, tório qualquer homens têm óosto daqui? Que projétil eu tenho de sobra! Vivo está atalando na�osa direção de tecido assim. Vamos lá, History Station. É uma pessoa que entregam a sentir seu lugar. A espada do Klaus também é... Seja! Não! Não! Faça isso! Rápido, Minion! Vamos, disc! A espada do Klaus! A espada do Skull! Os guerreiros estão em cima! A espada do Klaus! Vamos! Os guerreiros estão em cima! Não se esqueçam! Eles vão acertar! Não se esqueçam! Não! Não tem você! Escaire! 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 Vou invocar um Cyborg, da licença que eu quero. Let there be bloodsharei! Agents of change! Inforcers of change! Yeah! It's not a spell! Go, disc! Vai, Goon! Go! Archer! Strike! Come on, disc! Faster, minion! Go! Go! Vá! Vá! Lighter, lead that way! O que é isso agora? Mas não dá para usar porque senão tem Murtuviu no meu exército. Murtuvi-me, Guards! At once! Instruments of deception! Sinches, Chosen Stripes! Agora esse gigante vai derrubar! Isso é desistir! Lá, Lá, Lá! Continua! Lá, Lá! Agente! Sorte com o combate! Lá, Lá! Não! Acho que vou brincar de perseguir que a gente vai ter que lutar com eles também de novo. Lá, 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 Lá! Lá, Lá. Há! Tiro Fazer alguma coisa que eu posso fazer aqui Não tem mais nada aqui para entrar no lugar, vai fugir Tristeza Quase Acho que é outro herói, né? Outro herói fugiu Ok Vamos pegar aqui a reposição, cobrir a casidade depois A primeira vez, eu vou pegar aqui Um exemplo Um exemplo Um exemplo Um exemplo Um exemplo Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Finalmente mais um passado diferente na linha de frente. Tem tanto inimigo que precisa atacar, mas só o Kairos está brigando. Kairos e Ulfric. Tchau, tchau. 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 Não precisa fazer nada. Distração para todos! Acredito! Pronto! 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 A verdade é que ele tá na merda, hein! A verdade é que ele tá condenado! Com o exército só não precisa fazer nada! Pronto! Perdi muito tempo com ele! Eu não sei como é que o exército caiu para 5! Calma aí! Pronto! Pronto! O exército tá bem fraco! Com o poder! Como um deus! O conflito é semelhante! Consume-o, mestre! Pronto! Se você conseguir atacar o ex-monde... Eu já pego o Miren Ray agora! Tem outra pedra do rebanho aqui! Tem outra pedra do rebanho aqui! Tem outra pedra do rebanho! Tem outra pedra do rebanho! E com poder! Ok! Acho que agora foi tranquilo! Muita pedra do rebanho! Cara, então... Eu tô pensando seriamente se eu vou ou não... Porque assim... É aniversário de um amigo meu... Meu padrinho... Que foi de casamento... Mas só vou eu do nosso círculo de amizades... Aí eu vou ficar boiando lá sozinho... Mas eu vou só dar uma passadinha pra dar um oi... E vamos lá! Ficar muito tempo não! Ele já tem ciência que eu não gosto de bar, sabe? Vai ter sinceramente se eu ir ele! Desculpa! Então, eu vou salvar essa aqui... E... Será que eu consigo velho? Vai morrer bastante gente aqui! É bom que perdeu de novo! É só salto a dor! Muita! 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 Não parece que transformaria essa cara invasada... Então, morreu! Nome Incaernate... Traz o não perfeito da guerra! Viva para lutar! Pela moral com meus pais, eu era mais assim, fechadão mesmo. Hoje em dia eu tento ser mais um pouco associado Mas ainda assim não gosto. Sempre fui de ficar no meu canto Pela moral com os pais Minha sanidade está conosco O Prince Agora que a gente pegou ali Quantos povoados essa uma esfera tem mesmo? Só esse? Vai virar meu vassal O gigante já está morto? Realmente, com uma bomba na cara dele eu acho que ele toma Demon Prince Lord of Slanesh Promise of pain Soon 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 Força e para Slater Para o Cháos Eu vou para os seus donos Não há nada só uma batalha Veja se você vai marcar mais um cara aqui Se escolhe-me, Master Praia Sigma Agora! Infection Eu estou confuso Meu divino Master? Sim, senhor O Deus do Cão Se escolha a guerra Seleza a sua palavra Seleza a sua palavra Vem, honra o Deus do Cão Quem deseja o Cão do Cão do Cão? Seleza-me Seleza-me 60 mil de dinheiros Vamos ver se eu consigo achar uma coisa para construir O cara, não zoa meu futuro não, jogo Ah é, um negócio de pesquisa... Esse aqui é maravilhoso também né, vou ter que pegar level 4 que no próximo turno eu vou precisar de 34.000 Ah é, um negócio de pesquisa... Ah é, um negócio de pesquisa... Ah é, um negócio de pesquisa... Ah é, um negócio... Amém. 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 Mais tokens. Move. Agora. Amém. Você será ruído. Pronto. Excelente. Você é um deus? Acredito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos indo em direção às cidades do Kolei. Aqui. Eu vou meter o pé. Sem arrependimentos. São um deus. Muito obrigado. Não é? Não é? Não é? Muito obrigado. 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 Eu vou comer. A galera que vai curtir. presente. Era porque o botão vai ser claro. E como infelizmente o jogo tá deixando eu salvar, porque tá falando que eu tô offline, eu vou ter que passar o turno, ver o que vai acontecer com o Nagashi lá E depois, quando eu for jogar de novo, eu vou ter que passar o turno novamente, porque sei lá porque eu vim pra ter que eu tô offline Vamos ver como é que vai ser esse valor da Nagashi que a gente vai enfrentar Ele died well E aí E aí Amém. 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 Eu não quero paz não, colega. Amém. Da onde veio isso? Ah, ela está com a cidade lá. De novo. Ah, ela está abrotando uma inferno do nada. Ele não esta muito medo com a cabeça связada. Eu tô indo até sempre perto do nada. Meu Deus. Meu amor. Eu não tô fazendo, para quem estava chegando por mais fft por estas caras? Amém. Amém. Cadê? Você travou, meu irmão. Calma, respira. Travou o real, meu irmão. Aconteceu, vou tentar ler. Warhammer nunca mais será o mesmo, porque o Supremo Senhor da Desmorte, Nagashi, Senhor Deus da Morte, mais uma vez se despertou. É... Ele irá devorar os deuses às quais os mortais servem e ascender como uma verdadeira divindade, e libertar os mortais do seu propósito da vida que não merecem. Com o seu Supremo poder de levantar os mortos de todos os mundos, ele irá empurrar o mundo em uma terrível onda de morte destinada a barrer todos diante dele. Nagashi é tudo e tudo é um com Nagashi. Se tem qualquer campeão do velho mundo poderoso o suficiente para desafiar o Deus da Morte... Espera aí... Existe algum campeão do velho mundo forte o suficiente para desafiar o Deus da Morte e seus próprios senhores da escuridão? Cara... Eu acho que tem... A questão agora é ver... A gente tem que pegar todas as capitais dos Mortarcas... Se pegar Kinghoff, Caçamar... Coatar... Pináculo de Prata... Morgain... Nagashizar... E a pirâmide negra... E onde está o Nagashi? Ainda bem que eu tirei o Dino dali... Meu Deus... Fora o tanto de exército que ele já tinha normalmente... Eu acho que ele sobrevive... Meu Deus... Tchau... Tchau...